Fingir Falaram mal de mim, tu quis acreditar Agora pede clemência e arrependida quer voltar Agora é tarde, há de pagar o teu pecado Pois o amor fingido, nunca pode ser perdoado Fingido, fostes cumprir o teu destino E espanjando o teu amor, por cabareza e cacim Perdida estás pra sempre, mas a culpa foi tua Deixaste de ser mãe, para ser mulher da rua Mas se um dia voltar, não te darei o meu carinho As mulheres são soltas, prefiro viver sozinho Música Música Música